Só pra ele bater a porta, põe o pão na boca Põe o pão na boca Tá filmando Não, é boa a coisa que tá com medo Como aí, Bahia? Vamos já, Bahia Que bonito Bahia, põe ali com o nariz, Bahia Põe ali com o nariz, Bahia Põe ali com o nariz Bahia, você gosta do bombeiro? Eu gosto do bombeiro Ai, eu gosto do bombeiro Quase de noite, Bahia Valeu Bahia Bahia, manda beijo Bahia Tá bom Bahia 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 Horí이죠 Pouco Bequê Bahia Get Caramba, vai Aguda Dá um beijinho no galo Dá um beijo no galo! Coisa linda!